Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Apresento a você a mais nova academia de Bragança Paulista. Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, aonde você estiver. Hoje eu vim mostrar pra vocês um pouquinho dos bastidores, tá? Que logo vai inaugurar a nossa SkyFit aqui em Bragança Paulista. Uma academia maravilhosa, ponto de referência, gente, comercial Esperança. Tá, aqui ó, e vou mostrar um pouquinho pra vocês da academia. Vamos lá? Bem gente, que eu vou mostrar pra vocês como estão os preparativos, né Lula? Da academia, e a escada, pra você ficar subindo aqui ó, olha só que legal. Eu ainda vou saber todos os nomes dos aparelhos aí, Lula, tá? A gente fica tudo muito lindo. Olha só, vem ver. Aqui também. Não pode mexer, Liza. Gente, que demais. Olha os aparelhos todos novos. O que mais que temos aqui? Isso aqui é boa, hein? Muito legal. Você pode mexer, porque a gente está arrumando tudo. Olha só daqui. Olha lá, é de extensura. É pra dele extensura, né? Coloca aqui, coloca o pezinho aqui e já começa. Pode mexer, Lula? Não, não pode. Não, não pode mexer. Não, não pode mexer. Não, não. E em cima são todas as estrelas, tá vendo? Todas as ambas de extensura. Então, aqui o braço, você vai sentar aqui e vai puxar assim, ó. Tá vendo? Costas. É. Aqui também, tá vendo o copo que é esse lado, que dá aqui e vai virar 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 aqui. Aqui também, vai virar aqui e 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 vai virar aqui. O chá não mexe, tá, Liza? Não pode mexer, não. Por enquanto, não pode mexer. Também. Dá a área de braço. Aqui, pra colocar o pé? Coloca o pé, aqui em cima o peso e puxa lá em cima e vai descendo até embaixo. Acho que eu consegui mostrar um pouquinho pra vocês desses bastidores. Um vídeo super rápido em que logo vocês vão poder acompanhar, né, diretamente aqui no YouTube e também lá no Instagram. Como que essa academia vai ficar prontinha, tá, gente? Vai ter bastante treinos funcionais também, pelo que eu tô sabendo. E, assim, um ponto, como eu falei pra vocês, de fácil acesso aqui em Bragança Paulista. Vale muito a pena vocês se inscreverem aqui e se inscreverem também lá pra fazer a sua matrícula, pra vir poder treinar aqui juntinho de mim e conhecer um pouquinho da SkyFit de Bragança Paulista. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí, já tá mais treinando. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?